Quero te encontrar Vambora Cara, sabe que eu copiei isso na cara dura de você, né? É, se não fosse Você falando Você acha que eu não ia saber Sei todos daí Quais tu sabe? Cara, Kleber Gabriel Crack, tá? Gênio O Gabriel era Crack de futebol Crack Antônio Carlos Fabiano Heller Arcão Juan Arouca E Diego Souza Caralho, perfeito E o Diego Souza era só conhecido como Diego Cara, o Diego Souza de Xerém Caralho, sabe dessa porra? Caralho, que doideira O primeiro clube O primeiro clube do Juan não te pega, não? Cadê? Ars, o primeiro Meu Deus Eu lembro disso, eu lembro disso Eu lembro de ser o Juan do Ars Não lembro disso, é verdade Eu lembro dessa porra, eu lembro dessa porra Todo mundo comentava isso, seu moçado O Juan do Ars não, rapaziada Eu lembro disso Vai Cravamos, tem jeito A verdade é essa Esquece Esquece, caralho Porra, vambora Fabiano Weller É daqueles Daqueles conhecimentos culturais Que só quem vive no Rio de Janeiro sabe Só quem vive no Rio de Janeiro sabe Mais ninguém sabe Mais ninguém sabe E ele que Nasceu no Rio e jogou Ele é um dos jogadores Que tem um seleto grupo Que jogou nos três meninos do Botafogo Tem muitos jogadores assim Muito, muito Mesmo? Muito Pete Kovic, Fabiano Weller Romário de Mundo Não, o Leomora jogou aqui Tem um Tem vários Vários jogadores Que jogaram nos três meninos do Botafogo Impressionante Pode crer, pode crer Vai, vamos embora É, mas aí o profissional Vagabundo não conta Os canais É verdade É, aí é azedora Tuta Leandro Preto Casagrande Essa primeira pessoa Eu não sei quem é O Fernando Henrique ali embaixo Fernando Henrique O Maicon 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 Rodrigo Tiuí é o último É, o Tiuí Tartá É o penúltimo Acho que eu inventei Ah, é o penúltimo? Inventei, eu acho Não, acho que não é não Tartá é muito novo, não sei É Puta que pariu, cara Quem é Cara, esse lateral é o Márcio Gomes Que jogou aqui? Não, não Não, não O Vesgo O lateral Cara, esse cara tá muito Vesgo, hein Não Ah, não é não, nele não Nele não Calma aí Falta quem? Falta o lateral de baixo O zagueiro de baixo Falta o lateral de baixo É, o zagueiro O meia de baixo O atacante de baixo E o O atacante também E lá em cima o meia Posso falar quem eu quero que seja o cara de cima? O meia é o Preto Casagrande, pô Não, não, o outro meia Não, você falou Ah, o outro meia Pode falar Quirino Jogou no Galo 2004 Falou Tá falado Tá falado Quirino Preto Casagrande Tuta Leandro Fernando Henrique Quem é esse cara aí? Escuta aí o nome Igor 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 Grava o que é Igor Ela tá cravado O dele é Igor Cravo Não jogou aqui não? Era do esporte? Ó, pode ser, cara Caralho Puta que pariu Vamos lá Fernando Henrique Igor Maicon Quem é esse cara aí? Chuta o nome aí Pela sombrinha Dá pra ver Do lado do Maicon Do lado do Maicon Caralho Eu não conheço o maluco, cara É meia, mas eu não conheço o cara Edição ou sala Da minha terra? Só terra Não tô ligado Puta que pariu Enfim Vambora Não tô ligado Os dois últimos ali, porra Deve ter um Ademilson ali Essas últimas duas Vai Um, dois, três E Juninho era o primeiro cara Igor acertei, caralho Porra Vamos, caralho Sou pica É De fato Não sei quem é Alan Não sei quem é Alex Também foda-se Alex Terra Esse nome é famoso, eu acho Caralho, moleque Esse Igor jogou no esporte Com toda a certeza do mundo Do mundo O Cé Louco Mandou aqui pra mim Igor foi campeão Da Copa do Brasil Pelo esporte Sabia, caralho Vambora Vambora Deus te abençoe Deus te abençoe